Culpa da Sociedade A sociedade, em muitos casos, é culpada pela decadência moral e mesmo física dos seus membros. Essa parcela de culpa é que gera o karma coletivo, que vai se avolumando e, em determinada época, transborda em tormentos sobre a coletividade. O Cristo veio nos ajudar neste sentido, a educar as criaturas em tudo o que lhes possa aliviar as faltas e até mesmo extinguir o chamado pecado. Devemos ler e meditar os ensinamentos de Jesus para reconhecer a nossa posição ante a sociedade em que vivemos. Se não partilhamos com o mal para os povos, não sofreremos os reveses desse mal. Se nossas sementes forem boas, colheremos os frutos correspondentes ao que semeamos. Isso é lei da justiça que vibra em toda parte. Ninguém recebe o que não merece. Em qualquer campo de trabalho, na vinha do pai, em todos esses sofrimentos coletivos, quase sempre todos nós temos culpas. Porque se não estamos efetivamente ajudando a errar, estamos pensando, criando ideias inadequadas, de modo a inspirar os mais ignorantes para praticar o mal. Isso é muito sério. O filho, quando sai, volta depois à casa paterna. Também e principalmente em relação aos pensamentos, como sementes de vida que são semeadas por nós na lavoura de Deus. Os frutos vêm ao nosso encontro como o que pedimos a Deus. Para que a humanidade creia nesta verdade do plantio e colheita, é necessário que aconteça o fenômeno com ela. Para esse exemplo, vamos consultar em João, capítulo 6, versículo 30. Quando então lhes disseram eles, Que sinal fazes para que os vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Os sinais dos feitos, realizados por eles, aparecerão nos caminhos humanos. Tudo que se faz, tem a resposta com a mesma qualidade de sentimentos. Somente assim podemos reconhecer que não vale a pena fazer o mal. Porque esse mal se transforma em espinhos para os nossos caminhos. É muito difícil. Mas sempre existem pessoas dentro da sociedade que já se educaram e não sofrem as consequências do karma coletivo. A lei o defende e o justo é sempre protegido, onde quer que esteja, pela graça e o amor de Deus. Até a natureza o defende de todas as investidas do mal. Devemos empregar o nosso tempo na própria elevação espiritual. Não esquecendo do nosso próximo, naquilo que possa ajudá-lo. Pois essa semente do bem-estar que semeamos, virá garantir em nossas mãos o fruto de luz que tem o poder de saciar a nossa consciência. É possível que todos entendam a verdade. Mas para isso é preciso tempo. Porque somente pela maturidade espiritual pode-se chegar a esse estado de graça. Antes disso, deveremos passar por caminhos dolorosos. Colhendo o que plantamos e morando na casa moral que nós mesmos edificamos para o coração. A vida é um processo de dar e receber. Selecionando essas dádivas pela lei de justiça. Esse é o comentário do Espírito Miramês. Pergunta 814 do Livro dos Espíritos. Através da mediunidade de João Nunes Maia. Muita paz. Muita paz.